Alô gente, boa noite, aqui é o DJ Raí de Rebelo, estamos aqui na Cervejaria Rio Negro, trabalhando, estou tentando filmar aqui o letreiro da Cervejaria Rio Negro, vou mostrar para vocês um pouquinho, para quem não sabe como é que é, é um lugar gigantesco, embora tenha tudo ainda sendo montado, vai dar para vocês verem, olha, isso aqui é só um dos bares da Cervejaria Rio Negro, apenas um dos bares, estão vendo aí? Tem estacionamento pela rua lateral, olha só, vou mostrar para vocês aqui o estacionamento ali atrás, estão vendo? Essa outra parte aqui é a parte da área dica onde vai ficar o open bar, essa parte aqui é onde vai ficar o open bar, essa outra parte aqui também encercada, estão vendo? Ali, uma das telas para passar os videoclips na hora que nós estivermos tocando, ok? Isso aí é a outra parte dela, isso aqui é a parte do open bar, agora vou mostrar mais uma parte para vocês, aqui é o palco, estou mostrando para vocês o palco, estão vendo? Tem estelões, som sendo montado, ainda está um pouco balançado aqui, o som está sendo montado, as coisas sendo testadas, aí o meu neurônio aí, com a minha foto aí, onde eu vou tocar, certo? Aqui é a tela, e aqui eu estou dentro, no centro da pista de dança que está sendo montada, está bem baixinho ainda, vocês têm a oportunidade de ver um dos disquinhos que vão ser usados hoje, bem de pertinho, o wash, sistema de iluminação, porque a pista ainda está desmontada, ela ainda está embaixo, para que a gente possa fazer ali, começando a mostrar os efeitos de laser já, do laser que está sendo ligado, e agora sim vocês estão tendo uma visão de como é a pista de dança aqui da cervejaria aí mesmo, e como ela é grande, viu? Na realidade é um lugar, é um espaço maravilhoso, ali é o palco, toda essa área aqui é coberta, estão vendo? E tem uma parte descoberta também, onde você pode observar aqui, eu estou andando aqui, mostrando para vocês, onde ainda vai ter muita mesa ainda para ser colocada, não é? Essa é a cervejaria Rio Negro, onde acontece amanhã, um flashback disco, uma festa maravilhosa, num lugar escatacular, grandão, não é? Muito grande mesmo, mas olha lá, daqui eu vou lançar para vocês, daqui eu ainda estou, eu entro com a cervejaria, aqui eu estou só na área de entrada, aqui é a parte de entrada dela, e vocês estão vendo aí o palco, e a pista de dança ainda sendo montada, sendo trabalhada para vocês também, então olha só, amanhã todo mundo aqui a partir das nove da noite começa a festa, ingressos vão estar à venda a partir das sete horas da noite, não é? E os duzentos primeiros ingressos vendidos vão sair com um CD mixado, by DJ Raidi Rebelo, com oito horas de música, é isso mesmo, para você ficar ouvindo aí, curtindo durante um bom tempo, tá bom? Vou aguardar todo mundo aqui, esse vídeo eu vou salvar, e vocês vão poder estar assistindo de vez em quando, tá bom? Obrigado a todos aí pela audiência, pela sintonia, espero todo mundo amanhã aqui, daqui a pouquinho, nove da noite, estou no ar na Difusora, tá legal? Grande abraço.